Quinhos Gabriel, escapava do Willian, escapou, chegou, deu o corte, arrumou, levantou, tira Jefferson. E a bola está voltando para a área do Inter. Fagner. Marloni. Aí o Marloni, boa bola para o Camacho, chegou, tocou, Fagner, é para ele, saiu o goleiro. Cristian. Toque de cabeça do Anderson, Vitinho. Bola desviou no Marloni, perigosíssima. Vitinho vai para a bola, escorregou na hora de bater. Paulão vai para a bola, o Paulão. Marloni. Toquinho para tirar o marcador ali, o Marloni. Marquinhos, Gabriel. Olha que boa bola para o Fagner, tocou para trás, Marloni. Corinthians vai bater, já bateu o Cristian, Marloni, belo toque. Wendel, bola para o Romero. Dividida, ganhou o Rodrigo Dourado, olha o Anderson. Levantou para o Wendel. E outro colorado fica no chão, agora o Wendel, hein. Vamos ver o lance. Você confirma a impressão que você teve, William? Dá uma olhada aí, ó. Sim, William. Bola levantada pelo Wendel. Subiu o Balbuena. Marloni, pé direito, levanta. Toca na bola aí, ele bateu o Pé-Lex. Tá marcado o pênalti no Romero. No Romero, a gente tá mostrando aqui, ó. Autorizado. Vai Marloni, bate. Gol! Gente, Danilo Fernandes, olha aí, ó. 1 a 0 para o Corinthians. Batida de manual, forte, rasteiro, indefensável. Vem bola para a área, subiu para atirar o Danilo. Olha o toque de cabeça, Danilo. Wendel, vai para a bola, faz o levantamento. Sozinho, livre. Completou de qualquer maneira lá o Fagner. Valdívia vem para o jogo. Rodrigo Dourado, William. Nicolopes arruma, bate e leva perigo lá para o Walter. Ele arrisca, bate. Que chute bonito, hein? Que chute bonito do...